Nossa Senhora da Graça Estou de mal com o meu amor Senhor, por a paz e as pazes Estou de mal com o meu amor Senhor, por a paz e as pazes Estou de mal com o meu amor Volas de amor Sou achada Luz secos de olhar profundo Volas de amor Sou achada Luz secos de olhar profundo Há palavras que não caem Em todo o mundo deste mundo Há palavras que não caem Em todo o mundo deste mundo 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 Em todo ele Obrigado.